Deixe de lá desse baixo astral, erga a cabeça em frente ao mal E agindo assim, será vital para o seu coração É que em cada experiência, se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim, me dediquei mas foi tudo em vão Pra que se lamentar, sem sua vida, pode encontrar Quem te ame, com toda força e ardor E assim, sucumbirá-lo Tem que lutar, tem que lutar Não se abater, só se entregar A quem te merecer, não estou dando nem vendendo Como um ditado diz, o meu conselho é pra te ver Mas tem que lutar Até a próxima O que é isso?